Você está sendo desonesto, você podia ser honesto. Não, você que tem que ser, você que tem que ser. Vocês já ouviram falar de aquaplanagem? Sabe o que é isso? E qual perigoso é? Então, a Ronda do Consumidor está na cidade de Petim, ao meu lado está o Gabriel. Vocês conhecem o Gabriel da Ronda do Consumidor, né? O que nos traz aqui e por que eu fiz essa primeira pergunta? Nós temos em casa um veículo que a gente utiliza também para gravações da Ronda do Consumidor, que é um veículo SUV. E esse veículo a minha esposa também usa na sua vida diária, para levar as crianças à escola, né? E um dia ela chegou a mim e falou assim, Bem, eu estava dirigindo, estava chovendo e esse carro parece que pegou em uma aquaplanagem e foi até difícil. Eu falei assim, estranho, estranho, Paula. Porque no dia 22 do 11, os pneus foram trocados todos, né? E uma das razões para um carro se perder na aquaplanagem pode ser má qualidade dos pneus ou desgaste dos pneus. Ok. Eu também um dia estava dirigindo e aí, mesma coisa. Eu, tem uma coisa errada aí, mas não busquei saber a fundo. Até que, levamos o veículo essa semana para uma manutenção corretiva por problemas no amortecedor e em um dos rolamentos. De repente, o mecânico que vai fazer essa manutenção fala para mim, Bem, eu acho que esse barulho aqui é dos pneus. Eu falei, não, não pode ser que os pneus foram trocados. São novos. São novos. Desceu e falou, não, esses pneus aqui não tem cara de ser pneus novos, não. Olha aqui, me mostrou o chamado TWI, que é uma sigla em inglês que quer dizer Treadwear Indicator. Ou seja, é um indicativo e indicativo de desgaste de pneus. Já estava ali no limite, ou seja, meu pneu estava careca. E aí eu falei, não é possível. E aí, como o Gabriel entra na história? Foi o Gabriel a pessoa que procurou a Bono Pneus em Betim para fazer a troca dos quatro pneus para a gente. Eu falei, Gabriel, então vá lá a Bono, porque eles devem ter se equivocado. Deve ter acontecido o seguinte, quando a gente levou os pneus, você levou o carro para trocar os pneus, os pneus traseiros antigos, eles estavam ok ali. Estavam quase desgastando, mas estavam ok. Então eles devem ter se confundido. Eles devem ter utilizado os pneus traseiros colocados na frente e pensado que você ia trocar só dois, mesmo você tendo pago quatro. Vai lá que pode ser esse equívoco. E aí, Gabriel, você chegou aqui e o que aconteceu? Então, eu vim, cheguei e expliquei para um Webert, se não me lembrar, que me atendeu primeiro. Disse para ele que o carro não era meu, você levou o carro a um mecânico, que estava com alguns barulhos de suspensão. E aí foi indicado que um dos barulhos estava no pneu, que o pneu aparecia que não eram novos. E aí eu pedi para que ele olhasse e averiguasse os pneus e me dissesse se eram realmente novos. E que se pudesse me dar um laudo. Porque a indicação ali, como estava muito desgastado por um pneu de três meses, não parecia ser novos. Eu estava ali com um problema. E aí ele falou que a forma de comprovar seria a nota fiscal, que eles eram novos e poderia até me fornecer as imagens deles trocando os pneus. E eu falei, tudo bem, beleza. Aí, nessa hora, a gerente estava em horário de almoço. Certo. Esperei um pouco. O que ele fez? Ele pegou o carro, subiu até a rampa para averiguar se ele estava alinhado, se não era problema de alinhamento, enquanto a gerente não chegava para tentar resolver. Estava alinhado? Estava alinhado. Estava nos três ponteiros que eu vi, e ele mesmo falou que estava alinhado. Perfeito. Olhou, estava tudo alinhado. Ele viu o problema que estava na suspensão, que estava precisando trocar, estava estourado. E eu falei, não, o problema que a gente está olhando, por causa do desgaste, é o pneu. Então, a suspensão a gente está ciente e vai ser resolvido esse problema. Tudo bem. Aí, chegou a gerente e me falou assim, olha, esses pneus são novos, por quê? Ela foi marcando o modelo de fabricação dos quatro. Certo. Os quatro modelos. Ela marcou até em amarelinho os quatro, olha. Esses pneus são novos, eu posso garantir, porque foram fabricados na mesma linha de fabricação. E uma forma de comprovar é através dessa nota que ela me deu. Certo. Olha, aqui estão os quatro pneus novos, que tem como eu comprovar que são novos, que foram aplicados. E aí, você falou, então, se são novos e estão com esse desgaste absurdo, nesse curto intervalo de tempo e quilometragem, o que você pediu a eles? Eu pedi um laudo, porque isso não me prova nada que eles são novos. Isso é uma nota fiscal deles, que eles passam para o cliente. Entendi. Eu falei, então, eu vou precisar de um laudo por escrito. Não basta você só falar, por quê? Eu vou ter que levar esse pneu também a uma perícia, para contestar. Sim. E aí, ela falou assim, eu não emito, eu não faço esse laudo. Quem faz, quem pode fazer para você, é a Alvorada Pneus. E ela me passou esse endereço aqui. E o que é a Alvorada Pneus? A Alvorada Pneus é a distribuidora que passou para ele os pneus. Entendi. Então, ao invés de resolverem o problema para você, eles transferiram a responsabilidade para quem vendeu para eles. Exatamente. Você tem alguma relação jurídica com a Alvorada Pneus? Não. E aí, eu tentando explicar isso para ela, ela não tem paciência de ouvir. Eu falo assim, mas a minha relação é com a Bono Pneus, não é com a Alvorada, a sua distribuidora. Eu falo, não, não. Aí, ela tentando ser grossa comigo, não, mas você, já que você está falando que não é novo, você tem que ir lá e fazer esse laudo. Entendi. Porque é você que está falando que não é novo. E aí, queriam, e falaram para você que você ia levar quanto tempo ainda? 30 dias, para que esse laudo poderia ficar pronto. Entendi. Tá bom. Então, vamos a Bono Pneus. Vocês vão ver as imagens aí, as filmagens, né? Esse veículo, aí vocês comparam o traseiro com o dianteiro, lembrando que ele tem, o carro está com um problema na suspensão, apareceu agora, essa semana, um problema na suspensão, nenhuma das suspensões, e os dois pneus dianteiros estão com desgaste absurdo. Vocês julguem aí da audiência, julguem. Ah, se faz algum sentido, esses pneus dianteiros estarem extremamente desgastados, em relação aos pneus traseiros. Vamos a Bono Pneus, para ouvir deles o que ele quer dizer, tentar aí resolver, lembrando que é um bem essencial, e a gente não pode esperar 30 dias para resolver esse problema. Você chegou a sugerir, então, se fosse 30 dias, se eles pudessem emprestar alguma coisa, um V, um pneu? Um pneu, um outro pneu. Dois outros, né? Dois outros. Eu falei com ela, para a gente fazer esse laudo, ela falou que precisaria 30 dias para eles darem a resposta. Mas eu perguntei, mas aí a gente vai ficar sem carro, precisava de outros pneus para fazer esse laudo. Ela falou assim, a alvorada, a distribuidora, ela não fornece outros pneus. Certo. Ok. Então tem que esperar. Perfeito. Então, vamos a Bono Pneus, para ouvir deles o que eles quer dizer. Acompanhe vocês, mais um caso para a Honda do Consumidor. Estamos chegando a Bono Pneus, em Betinha, vem da JK. Deixa eu ver quem pode conversar comigo aqui. Com licença, bom dia. Tudo bem? A senhora aqui é Sabrina? Sim. Como vai, Sabrina? Bem. Joia, a senhora está sabendo do caso que a gente está aqui hoje, pelo qual a gente está aqui? Provavelmente. O que a senhora está sabendo do caso? Pode me falar. O que significa isso aqui, Sabrina? A senhora passou ontem para o Gabriel? Sim. Alvorada Pneus, Rodovia BR 040, número 6309, bairro Chácaras Boa Vista. Por que a senhora passou esse contato para ele? O seu nome? Bem Mendes. Bem Mendes. Na verdade, ele veio na loja, ele feitou a compra de alguns pneus, e os pneus, ele está falando com a gente, que os nossos pneus, que nós vendemos para ele, não são pneus novos. que a gente está vendendo para ele um pneu que é reformado. Sendo que, eu expliquei para ele, passei para ele a nota fiscal da loja, que é de onde, esse endereço que eu te informei, é de onde a gente fez a compra dos pneus, que é a distribuição. Então, eu expliquei para ele que os pneus são novos, que a nota fiscal dele estaria com o que eu enviai para ele, que eu passei para ele, que a nota dele, que é da segurança da loja, que a gente só trabalha com pneus novos. Certo. Aí, ele falou assim, eu preciso de um laudo para verificar se os pneus realmente são novos. Falei, olha, nós não somos fabricantes do pneu Budia, eu posso mandar para você o endereço, ou eu posso tirar o pneu aqui para você e enviar para eles, que é nesse endereço, que é o fornecedor Budia, porque só a Budia que pode me entregar um laudo referente ao pneu que eles fabricam. Então, quer dizer, a gente não dá laudo, isso é procedimento normal de uma empresa em relação à prestação de serviço para o cliente. A gente casa a venda, mas se tiver algum problema, até mesmo é como se fosse uma garantia, ou o que precisar, tem que ser diretamente com a fábrica, ou fabricante. Tá, aí agora eu vou falar algumas coisas, a senhora, a senhora Sabrina, que a senhora disse muita coisa aí que não condiz com o texto legal. Vamos lá, o Gabriel, ele é meu assessor, certo? Então, ele trocou o veículo, os pneus do veículo, que são meus, por ordem minha. Quatro pneus. Sim. Está aqui as especificações, o valor pago, R$ 3.048,00. Sim. A gente foi fazer a manutenção preventiva, ou seja, aliás, uma manutenção corretiva, porque teve um problema de suspensão e de rolamento. E o amortecedor dianteiro, da direita, também está estourado. Isso, o problema de suspensão e rolamento. E aí, o mecânico lá do centro automotivo falou assim, esses pneus não são novos, esses pneus dianteiros, não tem condições de ser. A senhora sabe o que é TWI, certo? Threadwear Indicator. No dia 22 do 11, foi feito a troca aqui. Correto. Eu cheguei a falar com o Gabriel assim, Gabriel, procure então a Bono. Correto. Porque o que deve ter acontecido, é um mal entendido, um equívoco, lá na hora da troca. Porque quando ele trouxe o meu carro aqui, que é um SUV, os dois pneus traseiros, eles ainda estavam em condição de uso. Mas eu falei assim, não, vamos trocar os quatro. Então eu falei para ele assim, pode ser que o que aconteceu lá foi o seguinte, eles viram que os dois pneus traseiros estavam bons, o pessoal da oficina não sabia que deveria trocar os quatro, pegaram os traseiros, passaram para frente, só trocaram os dianteiros. Já mais faria isso? Ok. Ótimo, mas eu, quando eu levantei essa possibilidade, senhora Sabrinha, eu estava acreditando justamente na idoneidade da empresa. Agora, eu já não acredito tanto mais assim, porque eu vou dizer a senhora. Então eu falei para ele, então procure lá, porque pode ser que tenha sido esse equívoco. Jamais faria isso. Pois não, ok. E aí, ele veio aqui ontem, um dos profissionais falou, inclusive, que poderia ceder as câmeras, as imagens para ele. Eu falei para ele, eu pedi um proprietário da empresa, para poder verificar para eles, e aí a gente pode estar pensando com o Matheus, que eu não tenho acesso. E aí, o que foi afirmado ontem aqui, depois de uma inspeção no veículo, é que não, os quatro foram realmente trocados. E aí é o que entra na minha cabeça, a maior gravidade. Por quê? A senhora teve acesso de como estão os pneus dianteiros? Sim, senhor. Aqueles pneus trocados no dia 22 do 11, esse carro não andou mais do que 3, eu vou chutar aí, 3, 5 mil quilômetros no máximo, certo? Em 3, em 3, em 3 meses. Isso é correto. É, está alinhado, foi atestado aqui ontem. Está alinhado, mas está com o amortecidor estourado. Ainda fica a suspensão do veículo, e também compromete o alinhamento. Sendo o que? Ah. No momento algum, a gente está conversando sobre a suspensão do veículo. Exatamente, não sei por que a senhora está trazendo, eu não sei por que a senhora está trazendo a suspensão aqui à tona. O caso que a gente fala, o caso é o seguinte, vocês vieram acusar a empresa de ter colocado, Não viemos acusar, viemos... O Gabriel falou comigo com todas as palavras, inclusive por telefone, que nós colocamos pneus reformados, que o mecânico falou que nós colocamos pneus reformados no veículo. Ok, a gente, a informação... A gente não trabalha com pneus reformados. Tá, eu vou esperar a senhora falar tudo o que a senhora quiser, depois a senhora me escuta, por favor. O que eu passei para ele em relação do endereço, porque nós somos fabricantes do pneu, o que é todo pneu, quando acontece, então eu mostrei para ele esse aqui, ó. É o pneu da Bridgson, de um cliente, que deu problema de fábrica. Então, quer dizer, a gente tira o pneu do cliente, envia para a fábrica. A fábrica, ela tem de um até trinta dias, para dar um laudo para a gente, do que ocorreu com o pneu. A senhora agora pode me ouvir? Eu não terminei de falar, eu posso terminar de falar? Claro, é porque a senhora tinha terminado de falar, não teve a cordialidade de me ouvir, mas tudo bem. Mas você está sendo muito cordial comigo. Pois não, então continuarei sendo. Pode dizer. Vai lá. De fato, nós não viemos trazer aqui o assunto de suspensão. Sim. Isso é fato, quem trouxe foi a senhora. A suspensão, ela está sendo trocada em um centro automotivo. O que nos traz aqui, senhora Sabrina, é justamente uma incongruência de que pneus trocados no dia 22, o 11, a senhora está dizendo, não, aqueles pneus que estão lá, de fato, foram os pneus trocados por aqui. Sim. Porque quando eu levantei aquela possibilidade com o Gabriel, eu estava realmente tentando acreditar que não tinha sido uma má fé por parte da empresa, ou ofertar um produto de péssima qualidade. Sim. Mas não, a senhora disse ontem que não é aquele, foram aqueles os pneus mesmo colocados. Os pneus são os mesmos. Eu mostrei para ele que o dote dos pneus são os mesmos. Isso. Porque se eu tivesse colocado um pneu seu que estava no seu carro, o dote não seria o mesmo. Perfeito. Então, ótimo. Então, aí a gente vai trabalhar agora em cima de outra questão. Em quanto tempo, aliás, qual era a quilometragem Não existe quilometragem com pneu, não? Calma, deixa eu terminar de perguntar, senhora. Qual era a quilometragem que estava o veículo quando foi realizada a troca? A senhora pesquisou ontem? Eu não sei, eu verifiquei e não estava marcando o sistema. Ah, deveria ter marcado, né? Sim. Mas olha só, 22 de 11 de 2022, os quatro pneus trocados na mesma data. Os pneus traseiros, eles permanecem compatíveis com a troca. Os pneus traseiros, eles sempre têm um desgaste menor do que o dianteiro. Vamos conversar, vamos combinar uma coisa assim. Um fala, o outro escuta, depois o outro fala e escuta. Não, mas eu vou falar. Deixa eu te falar uma coisa. Todo pneu dianteiro, ele vai ter um desgaste superior do pneu traseiro. Mas nessa dimensão, me presta aqui as fotos. Isso aí é indiferente. Me presta aqui. Não, tá bom. Essa reportagem, senhora Sabrina, ela vai ao ar. Não tem problema. E isso, foi dito isso ontem, que podia fazer o que quisesse fazer, que não tinha problema, a reportagem não era problema. Não foi isso? Quando ele falou assim, porque o Gabriel, o Gabriel, eu sei, o Gabriel disse ontem, o Gabriel veio aqui e falou assim, nós estamos tentando resolver da melhor maneira, se vocês puderem nos ajudar, certo? A gente precisa então desse laudo para falar, para mostrar que esse pneu foi, que esse pneu, mas eu não tenho problema nenhum com o Goodyear, eu não tenho relação jurídica com o Goodyear. A minha relação jurídica está com a MSN Soluções, bom no pneu, Betinha, a senhora que tem que exercer esse mistério. Eu preciso do pneu para mandar para o Goodyear. Então manda, pega o pneu e manda. Não, mas hoje, hoje, hoje a gente vai mandar. Se você não quiser, eu vou te dar o endereço, porque ele não quis deixar o pneu. Eu falei assim, vamos deixar o desmonto, só que o único problema é que eu não tenho outro pneu para te repor para você embora, alguma coisa assim. Eu falei, deixa o pneu comigo que eu vou levar para a casa. Aí a senhora queria 30 dias. É de 1 a 30 dias, não sou eu e o seu fato. Isso, não, é um bem essencial, senhora Sabrina. Olha aqui, olha a qualidade, o estado desse pneu aqui. Com certeza, olha o TWI desse pneu, esse pneu aqui de forma nenhuma é compatível com o pneu trocado há três meses. O que acontece? A senhora está me dizendo que o dianteiro desgasta mais do que o traseiro. Concordo com a senhora. Concordo pelo atrito, pelo peso, enfim. Só que nesta dimensão aqui, a senhora acha que desgasta? Sim, o pneu é outra coisa, eu vou tirar um pneu muito macio. Entendeu? Agora, se eu tivesse colocado um pneu seu antigo, os DOTs não seriam os mesmos. Não, isso aí já está superado, já está superado. A gente não acredita que for o antigo mais não. Eu falei para ele, como eu fiz com esse cliente. Tirei o pneu, mandei, o laudo está aqui, o cliente vai ter uma restrição do pneu. Então não é a primeira vez que acontece isso aqui na Bono? Isso não é na Bono. Isso aí é a fabricação. Eu não fabrico pneu. Eu sou vendedora de pneu. Isso, mas aí a senhora vai e pega um endereço e fala assim, olha, vocês fazem o que vocês acharem melhor. Se quiserem... Foi o que você está falando. Foi o que me foi reportado. Como foi? Claro, eu falei, Gabriel, eu mostrei o laudo da mesma forma que eu estou mostrando para você. Eu tirei o pneu de um cliente, enviei para a fábrica. A fábrica tem de 1 a 30 dias. Isso não é eu, Bono, Sabrina. É a fábrica que fabrica o pneu para me dar um laudo. Tá? Eu mando o pneu para ele. Eu falei assim, eu não vou mandar o pneu. Eu falei, mas você precisa de um laudo para comprovar que o pneu é um pneu original, que não foi informado, que não passei a pena em você, mostrei para ele o dólar. Ele falou assim, eu não quero. Eu falei, olha, eu não tenho como te dar um laudo porque eu não sou o fabricante do pneu. O que eu posso te fornecer é a minha nota fiscal que eu estou me resguardando que o pneu que eu estou montando para você é um pneu novo. Entendi. Foi isso que foi passado para ele. Entendi. E como que a gente vai resolver a situação hoje, senhora Sabrina? Da mesma forma que eu falei com ele. Esqueci o seu nome, perdão. Bem Mendes. Bem Mendes. O que pode ser feito, que é o procedimento legal das empresas, eu estou no ramo já tem 24 anos, e esse é o procedimento. E tirar o pneu e enviar para a fábrica, lá para o meu fornecedor que é nesse endereço, para eu pedir para eles um alto. Entendi. Eu posso pegar e colocar até dentro do meu carro mesmo e levar lá para ver se eles conseguem fazer para você na hora. Entendi. Só que aí, então, a senhora tem 24 anos de experiência, talvez a senhora nunca ouviu esse artigo aqui. Artigo 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vistos de qualidade ou quantidade que os tornam impróprios ou inadequados ao consumo a que se destina ou lhe diminuam o valor, assim como por aqueles decorrendo a disparidade com as indicações constantes do recipiente, embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária. Respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir alternativamente a sua escolha. Substituição do produto por outra mesma espécie, em perfeitas condições de uso, restituição imediata de quantia paga, monetariamente atualizada sem prejuízos eventuais, perdas e danos, o abatimento proporcional do preço. Até aqui é o que a senhora está dizendo, esses 30 dias. Porém, o próprio artigo, aqui, ele dispõe que em se tratando de produto ou serviço essencial, o consumidor pode, essa substituição, ela deve ser feita imediatamente. Mas a fábrica não disponibiliza imediatamente. Entendi. Então, mas a fábrica a fábrica não está considerando o parágrafo do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor que não tem como, não existe possibilidade de um veículo de família ficar 30 dias aguardando a troca de um pneu, aliás, a inspeção de um pneu. O que nós viemos aqui hoje foi o que? Demonstrar a senhora que se é um bem essencial, se a senhora quiser... Eu sei. Ótimo, muito bem. Então, se a senhora quiser, o veículo pode vir aqui hoje ao pátio. Pode, pode, não tem problema. E hoje... Vou estar passando para o dono da loja. Isso, isso. Só que os 30 dias a gente não vai dispor. É igual eu te expliquei. Igual eu falei com o Gabriel, deixa o pneu, eu tiro o pneu para a gente levar, eu vejo com ele se eles conseguem estar fazendo um laudo para ele, porque na verdade o pneu não vai passar. É porque é algum consultor técnico da empresa que vai fazer um laudo. Mas normalmente, como o Brasil tem muitas garantias que tem feitas, demora um pouquinho mais. Então, eles perdem esse prazo e isso não quer dizer que vai demorar e vai receber o dono. É, mas é porque não pode demorar. Eu falei com o Gabriel, eu falei com o Gabriel, deixa o pneu que aí eu vou tirar, eu ponho no meu carro, eu levo lá para a gente verificar para você. Só que a senhora disse que era 30 dias, é isso que ele refutou. Não, de um até 30 dias. Então não pode ser 30 dias. não é que eu não estou deixando de dar o atendimento, não é que eu não quero resolver para você. Certo. Foi igual eu falei com ele, eu quero resolver, mas eu não tenho como chegar e responder para um produto que eu não fabrico, eu revendo. Entendi, sim. Então assim, em momento algum eu não me predispuz a ajudar e a resolver o problema do cliente. Entendi. Porque a gente está aqui justamente para isso mesmo. Ok. Então assim, se você quiser trazer o carro, pode trazer da mesma forma que eu falei com ele, Gabriel, pode trazer, eu vou pedir os meninos para colocar lá, eu vou pedir o dono da empresa para levar lá para a gente, para ele bater um papo com o dono da empresa lá na distribuição, para ver se ele já consegue resolver para você. Entendi. Da mesma forma possível. Aí eu vou dar o prazo à empresa de vocês de 24 horas para resolver isso. não será de 30 dias. A gente vai entrar em contato inclusive com a franqueadora que é a Bono. Pode, não tem problema. Eu acho que não é muito... Tá, deixa. Isso aí é questão pessoal. Nós vamos entrar em contato inclusive com a Bono Central. Sim, sim. Por quê? Porque o que foi dito aqui ontem foi o seguinte, nós viemos aqui para tentar resolver da melhor maneira. Tanto a senhora quanto o profissional do celular disse assim, não tem problema reportagem, isso aí não tem problema. Tem, tem. O que acontece? Ele veio falar comigo o seguinte, da forma que ele falou. se você não resolver agora vai vir reportagem, vai ter isso e aquilo com o outro. Falei, olha Gabriel, não é assim que funciona. Por quê? Eu, porque eu te entreguei na nota fiscal, o produto que eu te vendi é um pneu novo, os dots são todos iguais, desgaste que está tendo na dianteira, realmente, o pneu dianteiro ele dá um desgaste superior, tá? Mas em momento algum eu me deixei de dar o suporte para ele e explicar a situação. Faz favor, Gabriel. Em momento algum eu deixei de dar para ele esse suporte. Entendi. A senhora Sabrina, você esteve aqui ontem com ela, né? Sim. O que foi dito? Ela disse para mim que a forma de provar que os pneus eram novos era a nota fiscal. Sim. Mas o laudo... Deixa eu falar, por favor. A única forma de provar seria, dela, era a nota fiscal. Se eu quisesse saber se eram novos ou não, ela era para mim nesse endereço. Era para que eu fosse nesse endereço para que eu emitisse o laudo para que eu fosse lá e verificasse se era desgaste, se era... Gabriel, não foi isso que eu falei com você. Sabe o que não foi isso que eu falei com você? Você está sendo desonesto. Eu sou muito correta com as minhas coisas. Não sou assim. Você está sendo desonesto. Olha, eu falei com você e você pediu para mim um laudo. Eu falei, Gabriel, eu não tenho como tirar um laudo. Eu te mostrei. Exato. Só que você não quis deixar de a gente tirar o pneu. você não quis deixar eu tirar o pneu para poder mandar. Aí eu falei com você. Então assim, eu não tenho como te dar um laudo. Agora, eu posso então te dar um endereço para você tirar qualquer tipo de surdo porque lá que eles vão fazer uma avaliação do pneu. Mas é isso o ponto que a senhora está errada, Sabrina. Aí eu falei com você. Mas você não quis deixar o pneu. A minha relação. Você não quis deixar o pneu. Você acabou de falar que me passou o endereço para mim lá. É lógico, você não quis deixar o pneu, Gabriel. Você está sendo desonesto. Você podia ser honesto. Não. Você que tem que ser. Você que tem que ser. Você que tem que ser. Você está sendo desonesto. Você está sendo desonesto. A minha relação é com você. Não é com essa empresa que é alvorada financeira. Você me falou isso ontem. Falei. Pois então, o laudo, você que deveria enviar. Não você me passar o endereço. Mas você sabe que eu ofereci para você. Você não ofereceu. Você não deixou. Você não queria deixar os meninos nem mexer no carro na hora que deu problema no botãozinho. Não. Eu falo, aí também. Porque eles estragaram o botão de ligar. De ignição. Travou. E aí ele me perguntou assim, você me autoriza a arrancar essa... Ele não queria autorizar. Mas está certo. O carro é meu. Ele não vai autorizar alguém abrir... Não vai autorizar alguém abrir o painel do meu carro mesmo. Está certo. Se tiver algum... Se danificar, aí a culpa é sua. Sim. A responsabilidade é sua. A responsabilidade é sua. Não. Porque ele subiu na rampa para o funcionário. Falou que a responsabilidade seria sua. Não, não. Mentira. Subiu na rampa para o funcionário. Eu falei com você assim, olha... Você chama o seu funcionário? Ele sabe. Ele sabe. Quem subiu a rampa foi o seu funcionário. Não foi eu, não. Não foi eu que subiu a rampa. Queriam que você autorizasse abrir o painel e se tivesse alguma avaria, a responsabilidade seria sua. Para poder extravar o botão. Entendi. Aí ele falou assim, não autoriza. Eu falei, mas como é que você quer que eu resolva o problema? Ele falou, se danifica alguma coisa, você é responsável. Eu falei, sou. Foi isso que eu te falei. Aí eu falei, como você é responsável, como você é responsável, aí eu autorizei. Isso, exatamente. Eu te falei, eu respondo se os meninos vão nos acompanhar tanto que você filmou, tudo direitinho. Então, assim, em momento algum, eu mandei você ir direto lá. Pois não, tá bom. Eu pedi você, eu falei com ele, vamos tirar o pneu. Tá bom, Sabrina. Hoje eu vou trazer, então, o veículo aqui. Tá, em 24 horas a empresa terá o prazo de nos trazer. Eu vou passar com o dono da empresa, com o seu Michel, e eu vou anotar seu telefone e a gente entra em contato. Tá, ok. Anota, por gentileza. Passa o seu contato, por favor, Gabriel. Como é que é o nome? José Mendes? Bem Mendes. Mas pode colocar em nome do Gabriel, por favor. Eu vou sair daqui, eu tenho outros compromissos. O do Gabriel é o telefone que está na nota fiscal, não é? Isso. Passa para o Gabriel mesmo ou para você? Para o Gabriel mesmo. Tá, qual que é o número do Gabriel? E qual que é o outro número que você falou? Beleza. Tá bom, obrigado. De nada, eu que agradeço. Jamais, obrigada. Vamos terminar aqui, gente. Aguardem aí que o Gabriel vai trazer alguns esclarecimentos aqui. Pessoal, acontecem coisas maravilhosas após a intervenção da Ronda do Consumidor. É necessário esse trabalho. Obrigado pelo apoio de vocês. Meia hora depois de sairmos da loja, depois de terem sabido que a Ronda do Consumidor passou pela Bono Pneus, meia hora depois, Gabriel ainda estava ao volante, teve que parar para receber a ligação da matriz da Bono Pneus para resolver, se prontificando a resolver o problema imediatamente. E aí, para vocês confirmarem, vocês já têm certeza disso? Porque vocês sabem que quem trabalha comigo tem que ser gente honesta. Para vocês confirmarem acerca da honestidade das alegações do Gabriel, porque ele foi, durante a reportagem, acusado de ser desonesto, enfim. Para vocês confirmarem acerca da idoneidade e honestidade do rapaz, veja só os pneus que foram trocados, que agora estão no veículo e façam a comparação de vocês. Aqueles pneus antigos eram pneus novos ou vocês acham que não eram pneus novos? A empresa, ao deixar, ao atribuir ao Gabriel a conduta de não, você vá lá, quem vendeu para nós e resolve esse problema, foi acertada? Se tivesse sido acertada, não, teriam ligado meia hora depois da intervenção da Ronda do Consumidor para dizer, não, nós iremos resolver esse problema para vocês, porque é assim que determina o Código de Defesa do Consumidor. Veja aí, como estão os novos pneus no carro. Agora sim, olha o TWI, certinho. Agora a Paula não vai ter problema com a aquaplanagem. Está tudo certo. Por quê? Porque a gente tem, sim, um papel anotado aqui. Por momentos da reportagem, você consegue perceber que foi, sim, passada a responsabilidade de se resolver esse problema. a fabricante, a relação jurídica do Gabriel era com abono. Eles que têm a obrigação de receber esse equipamento, por ser um bem essencial, resolver imediatamente. não pode falar assim, olha, você vai ter que levar esse pneu lá, e quem vendeu para a gente, e aí vai ser 30 dias. Não. Então vamos esclarecer aqui, Gabriel. Deixa suas câmeras aí. Aqui está bom a iluminação? Mais para lá? Aqui está bom? Deixa suas câmeras aí. Oi, está bom? Oi, eu te acompanho, cara. Ah, muito prazer. Eu te acompanho direto, cara. É, como é que é o nome do senhor? José Antônio. José Antônio. Muito prazer, senhor José Antônio. Eu sou um fã pra caramba. Ah, muito obrigado. É uma honra conhecê-lo. É um trabalho belíssimo. Muito obrigado. É uma honra conhecê-lo, tá? Vamos lá, Gabriel. Faça o favor aqui, Gabriel. Porque você foi chamado de desonesto diante das câmeras, né? Só que você tem aqui alguns álibis, né? Vamos lá, vamos esclarecer. Foi chamado de desonesto, certo? Falaram pra você, foi falado ali diante das câmeras, que você não falou a verdade pra mim, né? Como que esse papel chegou às suas mãos? Esse papel, ele chegou, eu informei pra ela qual estava sendo o problema e aí eu pedi pra que ela tentasse resolver, verificasse, naquele momento, verificasse se os pneus eram novos, porque essa tinha sido a informação que o mecânico tinha passado. Beleza. Aí ela falou assim, olha, pelos lotes do pneu, ela marcou em amarelinho os quatro pneus, ela garantiu que aqueles pneus eram novos. Certo. E ela disse assim, através dessa nota que eu vou te entregar, que é essa aqui, só através dela que ela conseguiria comprovar, através dos lotes, que os pneus eram novos. Perfeito. Então aí deram a nota fiscal, certo? Então, aquela tese que a gente tinha levantado antes, até mesmo pra favorecer a empresa, pra entender que não tinha sido uma fé ou um produto de péssima qualidade que tivessem ofertado, mas uma confusão ali, já falaram, não, foram pneus novos mesmo. Porque, como eu disse lá na reportagem, a gente até levantou a possibilidade de ser o que talvez ele se confundia, pegado os pneus traseiros antigos que estavam bons, colocado na frente, achando que a gente ia trocar só dois, e essa confusão. Mas ela falaram com você, não, né? Não. Novos. Isso. Tá aqui a nota fiscal. Ah, e aí? Aí você foi e pediu, então, o próximo passo, que seria a produção de um laudo. E aí ela virou e falou assim, ó, o laudo, você pode, eu posso te passar o endereço, você pode, na própria revendedora que passou pra ela os pneus, Alvorada Pneus, ir lá e pedir pra que eles produzissem esse laudo. Perfeito. E você? Aí eu falei, então, por favor, me dê. Ela falou, esse laudo, ele é produzido em até 30 dias. Mas aí, antes dela falar assim, antes de eu concordar, eu falei assim, não, mas a minha relação é com a Bono Pneus, não é com a Alvorada. Ela, não, mas a única forma da gente comprovar é assim. Aí eu falei, beleza, pode me passar o endereço que eu vou emitir esse laudo que a gente precisa também nos resguardar. Perfeito, gente. Então, assim, eu trabalho com o Gabriel há muito tempo, o Gabriel é meu assessor, né? Também ele resolve as questões todas que me envolva. Então, o Gabriel está bem orientado. Eu falo pra ele, Gabriel, a gente trabalha com defesa do consumidor. Então, todas as vezes que uma empresa quiser se esquivar do exercício da garantia, você tem que pedir laudo. Então, ele tá certo. Ele tá certo. Ele veio aqui, se eles falaram, não, não é nossa responsabilidade, ele disse, me dê o laudo. Perfeito, corretíssimo. Igual, bem instruído. Depois, outra coisa que foi levantada aqui. Não, então, ó, se você quer laudo, então, ok, ó, vou te passar o endereço que é lá que você consegue. Ele falou assim, não, a minha relação jurídica comercial é entre mim e vocês, bom no pneu. Também tá certo, tá correto, tá bem orientado. Ele não tem que pegar o endereço e falar assim, ah, é, então eu tenho que procurar em outro lugar. Porque a empresa é aqui, assistência técnica estando em outro lugar, a solidariedade que dispõe o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor garante a ele deixar, então, os equipamentos aqui. Outra coisa que foi levantada ali. Quando eles foram, então, ligar o carro, esse veículo que o Gabriel trouxe é uma SUV de acionamento, a ignição, ela é acionada por um botão, né? E aí, o que aconteceu? Eu cheguei com o carro funcionando. É notório porque eu cheguei com o carro. Sim. Deixei o carro. Pra subir a rampa, quem sobe é somente funcionário. Certo. Ele ligou, encaixou o carro e quando encaixa o carro, pra ver a análise de balanceamento, o pneu, ele tem que estar no local exato. Certo. Quando ele acionou o freio de mão e desligou o carro, o carro dá aquele leve pra frente, né? E que saiu do desnível. Quando ele foi apertado de novo, o carro já não queria ligar mais. Certo. E aí, o botão ficou travado, ele não ligava o carro. Certo. E aí, beleza, ficou tentando, tentando, ah, não deu, vamos tentar fazer o, o, olhar o balanceamento, o alinhamento e depois a gente resolve essa questão. Eles até chegou jogados engraxantes pra ver se o botão voltava, porque tava travado. Beleza. Olhou tudo, me passou isso aqui, a hora de descer o carro pra olhar, ouvir o barulho que tava dando. Aham. Foi a hora que eles viraram e falaram, não está voltando, eu preciso da sua autorização para que eu seja autorizado a mexer, a tirar o painel pra tentar voltar. E aí, se tiver alguma avaria, se quebrar, a responsabilidade é sua. Eu falei, não, porque você subiu com o carro, pra subir com o carro, você teve que acionar pra funcionar e com você que estragou. O carro chegou aqui perfeito, com o botão perfeito. Aí eu pergunto pra qualquer um aí da audiência. Se vocês estivessem com um carro de terceiros, alguém provocasse uma avaria no carro, você autorizaria essa pessoa a abrir o painel desse veículo pra consertar e se tivesse algum estrago maior, a responsabilidade ia ser sua? Não. Então o Gabriel acertou mais uma vez, né? Então agora nós vamos aguardar da Bono Pneus. Eu vou pedir então que se deixe aqui os pneus, tá? Eles têm as fotografias, ontem já foi feita uma inspeção, por isso que, novamente, eu acho que o Gabriel acertou de novo, o Gabriel não errou de não ter deixado o veículo 30 dias, tá certo, o veículo é um bem de família e é um bem também de trabalho, as matérias da ronda do consumidor são realizadas nesse veículo, então é um bem essencial. Não poderia deixar, comprometer esse veículo 30 dias aí, a não ser que a empresa falasse assim, eu vou te emprestar dois pneus. Foi proposta isso? Não, isso eu cheguei a falar. Então vocês conseguem me colocar outro pneu pra que eu consiga andar? Ela falou, não, a distribuidora, ela não for mais. Pronto, então vamos aguardar se a Bono Pneus vai ter responsabilidade de averiguar primeiro, né? Que tem um problema aí, gente, que não pode ser esquecido não, né? 22 de novembro foram trocados pneus, ditos como novos, aqui na Bono Pneus e olha como o pneu tá, ah, bem, mas você deve ter ido lá, viajado lá pro Himalaia, né? De carro, subido as montanhas do Himalaia, desgastou os pneus. É, então, a quilometragem não bate, o tempo não bate e mais, e os outros pneus traseiros que foram trocados no mesmo dia estão muito diferentes dos pneus dianteiros. O que me parece ser um defeito do produto. Mas quem vai falar isso é quem periciar o produto. Então, Bono, eu espero que você resolva esse problema e oriente bem os seus profissionais, porque o Gabriel não chegou aqui ontem dando carteirada, não, certo? O Gabriel chegou aqui ontem tentando resolver da melhor maneira e aí, quando ele encontrou resistência pra resolver, ele falou assim, gente, a gente vai tentar de todas as formas pra resolver esse problema, inclusive a gente pode levar esse caso pra imprensa, pode vir uma reportagem aqui. O que foi dito pra você? Não tinha problema, a gente não tem problema com reportagem. Não tinha problema, a gente não tem problema com reportagem. Então, oriente os seus gerentes, seus gestores, Bono, de que problemas desse grau, que levanta diversas suspeitas, quanto mais rápido se resolver, melhor, né? Melhor. Então, de Betim, Minas Gerais, Betim de novo, hein? Betim. Você foi arrumar uma empresa pra trocar pneus em Betim, hein, Gabriel? Pior que o Gabriel tá sendo só a Paula, que compra móveis em Betim. Brincadeira, viu, gente? Eu gosto muito dessas idades, pessoal de Betim. Eu gosto muito do pessoal dessas idades. Os moradores de Betim são muito hospitaleiros, gente muito boa. Mas Betim tá sendo campeã aí da Honda do Consumidor. De Betim, Minas Gerais, bem menos pra Honda do Consumidor. E aí E aí E aí E aí E aí